Do livro Máximas de André Luiz, por Wagner Freitas Correia, capítulo 9, Problema de Alimentação, Máxima, 17, Deliberou atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. Enfermeiro Lízias Muitos recém-desencarnados, após a surpresa inicial da nova condição de vida na espiritualidade, passam a querer usufruir velhos hábitos terrenos, agindo como doentes encarnados, passando a ver os espíritos que lhes assistiam, não mais como benfeitores a quem devem gratidão e respeito, e sim como criados, enfermeiros que estão ali com o único objetivo de servi-los e satisfazer seus caprichos, suas exigências, como se tivessem, no plano físico, com alimentação, vestuário, moradia, diversão, pensando em continuar a viver suas existências sedentárias e improdutivas, as quais estavam acostumados a levar na Terra. Mais grave ainda, quando desencarnados insistem em preservar não só hábitos, mas também seus erros, seus vícios, suas paixões, ignorando o convite para mudarem de postura, sua conduta preferindo viver em grupos, legiões que com eles se afinem, passando a interagir com os encarnados, que com eles se sintonizem, buscando a continuação de seus desvarios, prorrogando por tempo indeterminado sua permanência no mal e na inferioridade. A transformação pela qual devemos passar, habilitando-nos através do estudo, do trabalho, para assimilarmos e vivenciarmos os conceitos cristãos. Os preceitos espíritas não têm data e nem condições especiais para que seja iniciada. Seja no plano físico ou no espiritual, a conscientização para com o dever de nos voltarmos para o bem, para os pensamentos positivos, quando mais rápido ocorrer, mais prontamente nos tornará aptos a realizar e a conquistar novos objetivos. Quando do retorno ao plano espiritual, seria muito bom que já nos tivéssemos educado e nos preparado o suficiente, ainda no plano físico, com o aprofundamento do nosso aprendizado e esforço em assumir a postura cristã, para que, assim, mesmo com as dificuldades naturais da adaptação, menos trabalho e menos preocupações diárias, daríamos aos nossos benfeitores e amigos espirituais, com menos necessidades e menos exigências em nosso recomeço na vida espiritual. Música 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 Música